Leve na voz e o DJ Gil Castro no toque do beat Mais uma vez vou dobrar meu joelho, vou pedir pra Deus nos abençoar Acordo às seis da manhã, tô no corre de dia e noite sem parar Tenho que matar um leão por dia, pra em casa a comida não faltar Dá melhoria pra minha família, compondo sempre pra uma letra em placa Meu Deus, obrigado por me dar o dom Meu Deus, obrigado por cantar esse som Meu Deus, obrigado pelo ar que respirou Sem ele eu não poderia ter cantado esse Gratidão é o que não pode faltar, humildade que cê vai chegar longe Liberdade de poder e livrar onde tu quiser ainda gritar em teu nome Gratidão é o que não pode faltar, humildade que cê vai chegar longe Liberdade de poder e livrar onde tu quiser ainda gritar em teu nome Meu Deus, obrigado por me dar o dom Meu Deus, obrigado por cantar esse som Meu Deus, obrigado pelo ar que respirou Sem ele eu não poderia ter cantado esse som Mais uma vez vou dobrar meu joelho Vou pedir pra Deus nos abençoar Acordo às seis da manhã, tô no corre de dia e noite sem parar Tenho que matar um leão por dia Pra em casa a comida não faltar Dá melhoria pra minha família, compondo sempre pra uma letra em placa Meu Deus, obrigado por me dar o dom Obrigado Meu Deus, obrigado por cantar esse som Meu Deus, obrigado pelo ar que respirou Sem ele eu não poderia ter cantado esse som Gratidão é o que não pode faltar, humildade que cê vai chegar longe Liberdade de poder e livrar onde tu quiser ainda gritar em teu nome Gratidão é o que não pode faltar, humildade que cê vai chegar longe Liberdade de poder e livrar onde tu quiser ainda gritar em teu nome Meu Deus, obrigado por me dar o dom Obrigado Meu Deus, obrigado por cantar esse som Obrigado Meu Deus, obrigado pelo ar que respirou Sem ele eu não poderia ter cantado esse som Revi na voz E o DJ Jukastro no toque do bitter E o DJ Jukastro no toque do są